E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Policial Patif, uma patrulha muito louca pessoal Essa minissérie de policial no canal, essa primeira temporada vai ter apenas 5 episódios, então aproveitem e vamos lá fazer mais uma ronda aqui por Liberty City E ver o que está acontecendo nessa cidade maluca, primeiro a gente tem que escolher a viatura, tem a da polícia militar, eu vou com esse búfalo aqui, velho, esse carro aqui é o mais maneiro, velho Ó, agora esse puto skin demora pra carregar às vezes, né? Vai skin caralho, carrega, puta, mas ficou feio, né? Tá fosco Aí agora foi, beleza, então pessoal, já estamos aqui, deixa eu ativar o nosso rádio, né? Pra mostrar que estamos trabalhando E vamos continuar então aí, fazer mais uma patrulha pessoal, dando uma resinha de leves aqui, vamos lá Olha o naipe do nosso carro, né mano? Tudo com mods, tá pessoal? Muitas pessoas pediram dicas de como fazer e tal, galera Eu fiz muito na sorte essas coisas aqui, então o único jeito de vocês acabarem descobrindo como fazer é testando e experimentando mesmo, tá? Vamos lá então, vamos dar uma passadinha no cais, que normalmente o bagulho fica louco por ali Deixa eu dar uma voltinha por aqui, né? Não, eu não quero missão nenhuma, a gente vai continuar fazendo a nossa exploração policial Né pessoal, a vida de um policial é assim, é difícil Tá Teve uma denúncia aí, mas beleza, a gente tá tranquilo Caralho, só táxi nessa porra, será que deu o bug do táxi? Tem um bug do táxi, tá galera, que dá às vezes no jogo e se der ele aí é cruel Opa, aqui tem uma outra viatura da polícia aqui, ó E aí mano, beleza? Vamos lá então, vamos continuar Por enquanto tá tranquilo aqui a cidade, as pessoas estão calmas Tá, nenhum chamado ainda, estamos todos dando volta aqui, passeando pela cidade Opa, a polícia já tá fazendo umas apreensões ali Ih rapaz, eu acho que deu o bug, hein? Nenhum chamado por enquanto, estamos tranquilos O rádio tá ligado, né? Ai, ai Não tava com isso não Opa Beleza, estão ouvindo tiros, né? Eu aceitei a missão, vamos lá Deixa eu ligar a sirene aqui Vamos ver o que tá acontecendo Alguns civis entraram em contato com a polícia Porque aparentemente eles ouviram tiros na rua, né velho? A gente tá se dirigindo até o local da ocorrência aí Vamos ver o que tá acontecendo Velho, é muito legal fazer isso aqui, sério Eu tô realmente me sentindo muito policial, né velho Caralho, quando é assim o bagulho fica louco, mano O pessoal deve tá lá armadão, deve tá o bagulho tenso Vamos ver Vamos lá, vamos lá É por aqui a região, ó Deu alguma coisa por aqui, ó Cadê? Opa, aqui ó, tem gente armada já Já fiz... Eita porra, mano Caraca Caraca, velho Tem uma gangue, velho Movendo muita droga Desde o primeiro episódio Tem uma gangue que a gente tá caçando fodamente Cadê? Vamos se equipar aqui, ó Eu preciso de reforços, galera Eu preciso de reforços Cadê? Eu preciso... É... Request backup Eu preciso de reforços Não, não, não O que você tá fazendo, filho da puta? Caraca, velho Boa, apagamos um ali Vamos lá, vamos lá pros outros Tá, apaguei outro ali Caralho, velho Eu preciso de ajuda Eu preciso de reforços Tem viaturas da polícia chegando aqui, ó Beleza Tem mais reforços vindo pra cá Mano, o bagulho tá louco, velho A máfia tá maluca Caraca Aqui devia estar tendo algum confronto entre gangues, velho O bagulho tá doido, brother Olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Pera aí, pera aí Ó, polícia deu a volta ali, ó A estratégia foi boa agora Cadê minha arma? Eu larguei a arma Vamos lá, o polícia deu a volta ali, ó PM, ó a operação, moleque Caraca, mano Meu Deus, velho Olha o caos, olha o caos Ó, mas não teve nenhuma baixa policial, certo? A gente conseguiu conter aí Os criminosos Tá tudo tranquilo agora Vamos voltar pro nosso carro Nosso carro serviu aqui de proteção Pra gente nesse tiroteio Mas tá danificado o veículo Olha só o estado que deixaram o nosso carro, molecada Meu Deus, velho Que tenso Que tenso, que tenso Vamos lá, então, voltar Vamos continuar a nossa rota aqui Um deles levantou, velho Esse cara ainda tá armado, não? Ah, não Morreu ali do lado Beleza, então Pode desligar a sirene Atendemos a ocorrência com uma estria, né, velho Solicitamos os reforços necessários E agora vamos voltar pra nossa patrulha Beleza Tô ouvindo o rádio, mas tá tranquilão Vamos continuar aí fazendo a nossa ronda O carro todo baleado, velho A população deve entrar em choque, né Ó, não deu bug do táxi, não Porque ainda tem carros normais rodando Quando dá o bug do táxi, só táxi roda Opa Temos um veículo envolvido em uma batida, velho Ele bateu um hit and run, né Foi esse carro aqui, ó Peraí, eu preciso pegar ele ali, ó É aquele ali, não é? Deixa eu ver, é esse aqui? É esse aqui, ó Encosta, campeão Encosta, encosta, encosta Encosta, não Peraí Vamos lá Campeão Pode sair do carro aí Opa, rapaz O cara tentando fugir Não, 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 não Volta aqui Pode voltar, campeão Vem, vem, vem Pode voltar Pode voltar Tô numa perseguição, ó Tô numa perseguição, tive que fazer Abrir o chamado de perseguição, rapaz Não vai fugir, não, rapaz Que história é essa? Que história é essa? Caraca, malandro, olha o cara fugindo Vamos solicitar aí pra pararem Rod Bloke Rod Bloke é, tipo, parar a via, né É colocar Ô, polícia, caramba, não atrapalha, velho No pneu, no pneu, no pneu, no pneu, no pneu Beleza, estouramos o pneu, estouramos o pneu Vamos chegar por fora aqui, ó Pra que lado que ele vai Aqui, ó, não vai não Vai não, vai não, vai não, vai não Paramos, paramos, ó Chegou ali no bloqueio da estrada, ó Desceu, desceu Pera aí Acho que os caras vão resolver agora ali a situação, né Vamos lá Vamos ver, vamos ver aqui o campeão aqui, ó Parado Fugiu, fugiu, né Fugiu, já vai ser preso já Não vai ter nem chance Vamos só, é Investigar ele Eu vou revistar ele Vamos revistar ele Vamos ver se ele tem arma, alguma coisa Que aí vai ser mais uma acusação pra ele, certo? Vamos lá Por que que fugiu, né? Você não tá devendo porque fugiu Tá estranho isso aí, né Ele, no hit run, né, velho Que é o carro que tá sendo procado Achamos uma arma Já era, campeão Tá preso Achamos uma arma com o cara ainda Você tem noção, velho? É, já era, ó Nosso outro brother ali vai prender, né É, nosso outro brother prendeu ele Olha só a polícia Olha a movimentação que a gente fez, velho Beleza, é isso aí, pessoal Podem voltar Muito bom Bom trabalho, senhores Bom trabalho Olha o estado que tá aqui, né Deixa eu trocar de carro Porque o meu carro tá meio cagado Ué, eu já parei O que eu tenho que fazer? Ah, eu acho que eu tenho que passar as informações pra central, né Sai da frente, campeão É esse aqui, não é? Beleza, vamos transmitir as informações então A polícia já pegou o outro Olha o cara ali, ó Tá sendo encaminhado Pro sétimo nono DP aí De Liberty City E a gente vai continuar então Nossa, nossa Nossa patrulha, né, velho Um dia movimentado Mais um dia movimentado Gangues Criminosos Tem uma perseguição rolando aí Deixa eu ver se eu consigo me infiltrar nela Não, não consegui Não deixou, né Deixa eu configurar aqui Já deixou Tô, beleza Já tô trabalhando já Tá, segura o E Pra se unir à perseguição Deixa eu ver se foi Opa Nos unimos à perseguição aí, rapaz Deixa eu sair desse negócio aqui Onde é que tá o veículo procurado? Tá ali embaixo? Tá por aqui, acho O veículo, ó Tá ali, ó Ou não Não, 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 não Tá ali, ó Tá ali atrás Já vamos Beleza Uma perseguição policial Liga a sirene Tira o pessoal da pista Tá por aqui, ó Opa, 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 campeão Parou, 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 parou Não adianta fugir Não adianta fugir, não Parou, 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 parou Tá fugindo ainda, maluco Tu tá fugindo ainda, maluco? Ah, rapaz Ele tá tentando fugir, rapaz Vamos lá Vamos pegar ele Perseguição ainda na... Opa, pegaram Pegou, pegou Já era Já era, já era, campeão Já era Vamos só ver aqui, ó Deixa eu... Bom, vamos deter, né? Ah, já pegaram, já Já pegaram Beleza Meu colega ali de profissão Pegou ele Já tá chamando suportes É, galera Um dia... Liberty City é assim, rapaziada Olha o tanto de policial Que já chegou em cima do cara Já, ó Já era Trabalho bem feito, hein, campeão Volta pra casa, rapaz Tamo junto, parceiro Fica tranquilo aí Que tá tudo bem aqui Pois é, molecada É cruel, né? Essa é a nossa vida, rapaziada Que isso? Mano, é outra perseguição Já? Cadê? Pararam o cara? Meu carro tava aqui Deve ter atrapalhado já O cara Ô, 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 ô Sai daí, tiozão Tá maluco? Ih, rapaz O criminoso veio pro meu carro Tenho que levar ele até a delegacia Então, vamos lá Caralho Sobou pra mim levar o meliante Até a delegacia E caminhar ele pro DP Certo? Vamos lá, né? Essa é a nossa obrigação Deixa eu colocar aqui no mapa Marcar uma Marcar a delegacia, né? Porque eu não sei o caminho Marcar no GPS Bom, tô transportando um prisioneiro A gente vai ter que ligar a sirene O pessoal achou um carro roubado ali Mas eu tô com um criminoso, né? Não vai ter como Como eu parar agora, não Vamos fazer a entrega desse meliante ali Liberty City não para, molecada Liberty City não para O bagulho é insano E a gente tem que fazer o nosso trabalho, certo? Porque combater os criminosos, velho Esse é o meu trabalho Seu trabalho é Se você tá gostando dessa série Não esquece de avaliar Deixando o joinha favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Foi aí Mais um dia de patrulha Aqui no canal do Patife Um policial muito Patife A gente vai entregar esse cara aqui E vai finalizando Como sempre Se vocês tiverem algo a acrescentar Não se esqueçam De deixar nos comentários É aqui a garagem, acredito eu Certo? E é isso aí E vamos deixar então aqui Esse criminoso, né? Esse meliante aqui Foi pego aí Numa perseguição bem bosta Porque um policial gordinho Pegou ele Vamos lá abrir a porta pra ele E é assim que a gente vai finalizando Então, porra Perdi meu chapéu, malandro Cadê meu chapéu, velho? Como é que abre isso aqui? Vamos lá Pode sair, filho da puta Tá entregue aí Na delegacia, né? Ô, ele tá fugindo Onde esse cara tá indo? Onde esse cara tá indo? Ele não tá fugindo de novo, né? Não tá fugindo em... Algemado, né, velho? Você não tá fugindo Algemado não, né? Caralho, velho Não contou a prisão dele não, rapaz Tava fingindo, ó Soltou das correntes já Já era Rapaz, que maluco safado, velho Vamos entregar ele aqui Beleza, então A gente vai deixar ele aqui agora Certo? Chamar o pessoal E é isso aí Bom Então, pessoal Assim que a gente vai terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Se não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Isso aí, pessoal Muito obrigado Até amanhã 5 episódios apenas nessa minissérie Eu vou ver se eu coloco Outro mod bem legal aqui Para vocês Que eu já tô tentando colocar Tá meio complicado Mas vai ficar ainda mais legal essa série Beleza, pessoal? Muito obrigado Um abraço para a Tifa Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!